Este programa é livre para todos os públicos. 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 Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os tempos do Senhor E Sua bondade que nunca tem fim Quando estamos juntos, unidos aqui Para relevar a nossa oração Um canto de alegria surge entre nós Em adoração ao Seu eterno amor Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui Ele está presente aqui Ele está presente aqui Onde estou trazenda que nunca tem Center Seu eterno amor Quem sabe canta, bora lá. A cidade está murada, já não encontro mais entrada para a vida plena Os problemas me sufocam, já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas, mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus e me pôr a caminho E elevar o meu clamor ao céu As muradas não resistirão, a ação de Deus E o amor do povo é salido As barreiras varirão, as correntes pelarão Aclamar o santo fome do Senhor As muradas não resistirão, a ação de Deus E o amor do povo é salido As barreiras caíram, as correntes quebraram Aclamar o santo nome do Senhor A cidade está murada, já não encontro mais entrada para a vida plena Os problemas me sufocam, já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas, mas eu não vou desanimar Vocês ouvir a voz de Deus e me pôr a caminho E elevar o meu clamor ao céu As muralhas não resistirão, a ação de Deus E o amor do povo é salido As barreiras varirão, as correntes pelarão Aclamar o santo nome do Senhor As barreiras varirão, as correntes quebraram Aclamar o santo nome do Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor As muralhas não resistirão, a ação de Deus E o amor do povo é salido As barreiras varirão, as correntes quebraram Aclamar o santo nome do Senhor E o amor do Senhor Quem sabe canta Quem sabe canta E o amor do povo é salido As barreiras varirão, as correntes quebraram Aclamar o santo nome do Senhor Segura aí, segura aí, segura rapidinho Eu quero ver As muralhas não Ação de Deus O que? As barreiras As barreiras cairão As correntes quebrarão Aclamar o santo nome Do Senhor Todo mundo vai As muralhas não resistirão Ação de Deus E ao favor do fogo escolhido As barreiras cairão As correntes quebrarão Aclamar o santo nome Do Senhor Boa noite, PHN! Bora, bora dar uma pausa pro amor aí Chegar até aqui eu sei que não foi fácil Mas eu cheguei agora vou ficar Fui atraído pelo amor da santidade E revidora as minhas forças Subi no monte, buscando intimidade Acho que como eu quase não vejo Jesus Depois eu sei voltar pro dia a dia Com certeza que o Senhor me pôs Oh, uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra encontrar o Senhor Uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra encontrar o Senhor Eu vou ouvir a Deus e saber o que Ele tem pra mim Agora vou obedece-lo, servi-lo Eu sei que sou tão fraca, mas Deus me leva adiante O mundo é muito duro, mas vou lembrar do monte Eu sei o quanto é bom, um dia estive lá Agir é bom, mas aprende agora Oh, uma pausa pro amor 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 Eu vou ouvir a Deus e saber o que Ele tem pra mim Agora vou obedece-lo, servi-lo Eu sei que sou tão fraco, mas Deus me leva adiante O mundo é muito duro, mas vou lembrar do monte Eu sei o quanto é bom, um dia estive lá Agir é bom, mas aprende a parar Oh, uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra encontrar o Senhor Oh, uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra encontrar o Senhor Oh, uma pausa pra encontrar o Senhor Uma pausa para encontrar o seu amor Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou! Manda, Claudinha Esse show não é igual aos outros, não O show tem um diferencial O show é diferente daquilo que a gente já viu Que a gente tá acostumado a ver Por isso, vocês tão empolgados? Eu tô achando que vocês tão muito pouco empolgados Cadê o grito do PHN? Então é pra gritar bem mais alto Grita alto porque tá chegando aqui com a gente Missionário Shalom Tu estrangeiro aqui É de onde vim É pra onde vou olhar Joga um chiquinho Eu fiz com os fés no chão Mas sei que meu coração está E tô além do céu e do que se possa ver E eu busco que no alto estará Busco que não passará jamais Minha vida está E se eu quiser jogar Sou estrangeiro aqui O céu é meu lugar E de onde vim E de onde vim Onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde eu vou morar Levanta essa mão lá em cima Quem está cheio do Espírito Santo Dá um grito aí A luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida Ei, ei, ei O Senhor é minha luz E salvação Prepara a voz aí Vai O Senhor é a segurança da minha vida Eu quero ver o som da tua voz Eu quero ver o som da tua voz O Senhor é a segurança da minha vida Eu quero ver o som da tua voz 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 Nada no mundo pode me parar Seja lá Jesus me alcançou E me atraiu Me libertou E me cresceu Ele me formou E me mirou E hoje me vivo Só que sou feliz Foi pro céu Eu canto Eu rico E não consigo mais parar É forte Eu rico Eu rico E não consigo mais parar Eu canto Eu rico E não consigo mais parar É forte Eu rico Eu rico E se eu morro Neste lugar Eu rico E rico DE CANTOS É forte É forte É forte Ir吸力 Você está muito Eu congostando Eu venho Eu congostando Marcha É forte É forte É forte É forte É forte Eu congostando 700 É forte Feliz 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! 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 Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Faz barulho Porque pela primeira vez Nós estamos no mesmo palco Para tocar fogo nesse lugar Porque essa É a profecia Que o Padre Fabrício deu a nós Onde tem comunidade Xanon E Canção Nova É fogo do céu Você pode aplaudir essa profecia com toda a força E nós tivemos a graça De lançar algumas músicas juntos E nós queremos convidar vocês Para rezar junto com a gente agora Jesus voltará 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 O poder para sempre A de reinar Oh, 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 oh Joche os brancos rechear Aquele que é fiel Resistir às duras provas Até o fim Sem pretextos de descida Com Cristo Se a santidade o apressará Jesus voltará Jesus voltará Glorioso sobre as nuvens virá Jesus voltará Jesus voltará O poder do Pará Sempre há de reinar Oh, 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 oh 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 Pegue o teu braço lá em cima Jesus voltará Jesus voltará Glorioso sobre as nuvens virá Jesus voltará Ele voltará O poder do Pará Sem fim Vamos lá Jesus voltará Jesus voltará Ele voltará Chega no pé do chão para sempre Pegue na mão do irmão que está do seu lado Amanda Eu queria ensinar para vocês um refrão bem simples Para nós clamarmos o Espírito Santo agora Peço que a gente dê só apenas o tom Para que a gente possa ensinar para vocês Quero mais e mais e mais de ti Vamos cantar esse refrão Enquanto as pessoas vão aprendendo Para que a gente possa rezar com toda intensidade Junto com vocês Ergue o teu braço lá em cima e já vai clamando o Espírito Santo Vá Quero mais e mais e mais de ti Quero mais e mais e mais e mais de ti E sede não se esgotar Enquanto em teus atos não está Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exalar Quero teu perfume exalar Pois tua presença é vida Amado de mim Em teus atos não está Quero mais e mais e mais e mais Amado de mim 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 Quero mais e 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 menos Perdido, não é preciso, posso procurar mais e mais Na incerteza, no medo, que tentam me roubar de Ti Mas é só a Ti que eu procuro Quero mais e mais e mais de Ti Minha sede não se esgotará Enquanto em Teus lábios não estás Quero tudo, tudo sem Ti Quero Teu perfume exaltar Pois Tua presença é vida Amado de Minha alma Quando me digas onde Tu moras É lá que eu desejo estar Na timidade e na gravedade Que me liberta e me faz Ser, viver completamente Tua vontade Concretizar Teu designo em mim E assim ser, todo o tempo Se entregue inteiramente ao Senhor e cante Quero mais e mais e mais de Ti Minha sede não se esgotará Enquanto em Teus lábios não está Quero tudo, tudo sem Ti Quero Teu perfume exaltar Pois Tua presença é vida Amado de Minha alma Oh, 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 oh Quero mais e mais e mais de ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teus átrios não está Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exaltar Pois tua presença é vida Quero mais e mais e mais de ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teus átrios não está Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exaltar Pois tua presença é vida Quero mais e mais e mais de ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teus átrios não está Força na sua voz Quero tudo Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exaltar Pois tua presença é vida Quero mais e mais e mais de ti Não se esgotará Não se esgotará Enquanto em teus átrios não está Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exaltar Pois tua presença é vida Amado de mim Amado de mim O que você tem trazido no seu coração O que você tem vivenciado Vai dizendo para o Senhor Quais os lugares que você tem andado Se você está próximo Se você está distante Porque nós só exalamos o cheiro O perfume Daqueles que são íntimos a nós Por isso com as suas palavras Vá pedindo ao Senhor Que aumente Essa sede por ele Peça, abra sua boca Peça, Senhor Eu quero mais de ti, Senhor Eu quero estar mais próximo de ti Eu quero, Senhor Mergulhar nesta vida contigo Eu quero crescer, Senhor Em intimidade contigo Eu não quero sair Desse PHN o mesmo A mesma Eu quero sair daqui Diferente, Senhor Eu desejo mais e mais De ti, Senhor Eu quero que a minha fome A minha sede, Senhor É insaciável por ti, Senhor Vem, Senhor Dá-me essa graça Dá-me essa graça, Senhor Que eu seja inteiramente teu, Senhor Que eu seja inteiramente teu, Senhor E se te forem faltando as palavras Solte a sua voz suavemente no Espírito Isso Mas solta na sua voz No Espírito Deixa o Espírito Santo Tomar conta desse lugar Deixa o Espírito Santo Tomar conta da sua voz Do seu corpo Rega os seus braços Se você tem vontade Feche os seus olhos Se abandone Se abandone na presença do Espírito Santo E 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 se abandone na presença do Espírito Santo Cantará a baralhada, que é 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 a baralhada. Quero mais e mais e mais de ti, minha sede não se esgotará, enquanto em teus atrios não está. Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exalar Pois tua presença é vida Quero mais e mais de ti, qual o tamanho da tua sede? Quero mais e mais e mais de ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teus ápios não está Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exalar Pois tua presença é vida Quero mais e mais e mais de ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teus ápios não está Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exalar Pois tua presença é vida Quero mais e mais e mais de ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teus ápios não está Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exalar Quero teu perfume exalar Pois tua presença é vida Amém No dia final E deixa mesmo que a graça do Senhor te visite nesta noite Nós vamos cantar uma canção agora Tantas vezes na comunidade Shalom nós temos cantado Desejando realmente Abandonar o nosso barco na praia E seguir o Senhor para sempre E seguir o Senhor para sempre Mas jovem eu queria te pedir uma coisa E o nosso querido Papa Francisco tanto tem falado disso Não dá para sermos Não dá para sermos jovens medrosos Que voltam atrás Se hoje arde no teu coração O desejo de se entregar ao Senhor De viver mais e mais e mais para Ele Então Essa oferta precisa ser para sempre Para sempre Para sempre Que seja sem volta Que seja sem volta Que o que você vai viver nesse PHN agora é com o Senhor Que seja para sempre Que seja para sempre E sem volta Amém O meu barco O meu barco Eu deixei na praia Pescador De homens insistim Em me chamar Tão fraco, tão pequeno Eu te seguirei Mesmo sem nada Mesmo sem nada pra te dar Posso ouvir Tua voz me perguntando Tu me amas Mais que a tudo e todos Eu bem sei Que sou tão pecador Eu sei que Te neguei Mas o amor É bem maior Maior que minha fraqueza Que minha inconstância Ele é Maior que todo medo E por amor Eu digo sim Apacentarei Escancar o teu coração PHN pra ele Vai Abra as portas Do meu coração Sem medo Pois minha rocha És tu Já não posso buscar Outro mar Só Se tu As palavras São De vida Eterna Abra as portas Do meu coração Sem medo Pois minha rocha É Já não posso Buscar Outro mar Se tu As palavras São Que Te Eterna Se tu As palavras São Que Especial Na Coração É Maior que minha fraqueza Minha inconstância Ele é Maior que todo medo E por amor Eu digo sim Apacentarei Apacentarei Te Abra as portas Do meu coração Sem medo Sem Minha rocha És tu Já Não posso Buscar Outro mar Sem Suas Segundo as Malagras Sem Te Eterna Abra as portas Do teu Coraz Seu Deus me dá rochas do céu Já não posso buscar outro mar Só pode ser o meu Deus Suas palavras são De vida eterna Suas palavras são Descanso o meu Deus E abandone o teu barco Abandone o teu barco Se abandone É tempo de seguir o Senhor É tempo de tomar De dar promessas definitivas É tempo de pegar o seu coração E desejar pra sempre viver pra Ele Se você deseja Ser um jovem cheio de coragem Cheio de parresia Se você deseja abandonar tudo pra seguir O Senhor ergue o seu braço E canção nova Que seja pra sempre Não dá mais pra voltar O barco está Em alto mar Canta isso Canta isso de todo teu coração Não dá mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus É o amor de Deus Não dá mais pra negar Não dá mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente Se você é um jovem fraco É que o braço fica devolvendo a força Não dá mais pra negar Não dá mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Com toda força Não dá mais pra negar Canta Não dá mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu Pra sempre, pra sempre Canção nova Abandona-te E o vento forte Que me leva pra frente Dos teus medos Deus vai tomar conta Acolhe essa promessa Dos teus medos É Deus quem toma conta Canta, canta Não dá mais pra negar Não dá mais pra negar Não dá mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu Deixa que Ele te leve Deixa que Ele te leve que me leva pra frente eu amo eu amo eu amo aplauda o Senhor Jesus com tudo eu queria convidar você agora que tiver quem tiver com o celular liga a lanterninha do celular lá em cima e olhe pra ela e diga assim olhe pra lanterna do seu celular e pense o quanto tempo essa luz do seu coração passou apagada sem vida mas hoje o Senhor ressuscita os jovens aqui no PHM para formar isso pode gritar de alegria porque nós somos ressuscitados com Cristo o Senhor ressuscita desperta os jovens para um novo PHM e um PHM que se oferta inteiramente por amor a Jesus por isso hoje convido meus irmãos pra verem mais aqui perto dos jovens por isso hoje nós juntamos canção nova salão salão vocês para renovar a nossa oferta de vida por amor a Jesus por isso nesse lugar agora são jovens desesperados de amor por Jesus os jovens que desejam perder a vida por amor a Jesus e por amor ao Evangelho se você é esse jovem rasgue a sua garganta agora gritando de amor por Jesus e cantando que você deseja ofertar a sua vida seus dias todos os seus planos por amor a Jesus eu vou responder com oferta do meu viver ao ofendo de Deus em meu coração chorar sofrendo a espera que o meu canto que o meu grito se faça escutar vamos ouvir da tua voz e ora no Espírito deixando Jesus restituindo o vento canta jovem canta jovem P.H.M. por amor a Deus vai quero corresponder com a falta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração que o meu coração eu quero ofertar minha vida eu quero ofertar minha vida gastar os meus dias minha juventude por amor jovem apaixonado cantando pela igreja pelos jovens pelos jovens pelos homens pela igreja pelos jovens pelos homens pela igreja Pela igreja, pelos jovens, pelos homens Pela igreja, pelos jovens, pelos homens Faz valer o jovem toda a vida Pela igreja, pelos jovens, pelos homens 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 Pela igreja, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens Pela igreja, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens Tô aqui ainda, tô firme, estamos juntos nas missas Mas palco, aquela coisa, né? Exige mais Então eu já estou ficando mais cansada E nesse tempo Nós teremos uma irmã muito querida Muito amada Muito especial Nossa irmã de comunidade Que vem pra somar conosco Na missão de evangelizar através da música No Ministério Amor e Adoração E por isso, vem cantar com a gente Sara Sabará Boa noite, pega ela Faz muito barulho Bem-vindas Obrigada, meus irmãos Que alegria estar com vocês Vamos juntos cantar Porque nós temos todos os motivos Pra louvar a Deus Se o sol 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 E a esperança A noite cai Tem novo dia Desde a aurora Entardeceu Cancareu Agora Teu olhar E acompanha Teu amor É o meu abrigo Tenho todos os motivos Pra te dar o meu amor A vida é tão maravilhosa Como a cor De um Deus tão grande Que se deixa alcançar Te exaltarei Teu amor Nas palmas da Senhor Se o sol E a esperança A noite cai Renova o dia Desde a aurora Entardecer Eu cantarei Tua glória Teu olhar Teu olhar Me acompanha Teu amor É o meu abrigo Tendo todos os motivos Pra te dar o meu amor O amor A vida é tão maravilhosa Como a cor De um Deus tão grande Que se deixa alcançar Te exaltarei Te darei O amor E te darei O amor A vida é tão maravilhosa Como a cor De um Deus tão grande Que se deixa alcançar Te exaltarei Te darei Minha voz Nessa canção Que sai do coração Tudo é teu A cor graça que está sobre mim Me conduz ao amor Sou feliz Com o poder Em reflito E Senhor E te darei O amor A vida é tão maravilhosa Com o amor Com o amor Com o amor Com o amor De um Deus tão grande E que se deixa alcançar Te exaltarei Te exaltarei Te exaltarei Vamos dançar Vamos dançar Bora Vamos Se bora Se bora 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 Os que esperam no Senhor Vamos dançar Vamos dançar As suas forças Correrão E não se cansarão Vamos dançar Vamos dançar Vou confiar em ti Jesus Vou esperar em ti Senhor Depositar a minha vida Em tuas mãos Pois o melhor Tu fez pra mim Eu só preciso acreditar E esperar Deus te rever a minha vida Os que esperam no Senhor São quantas fontes Que serão Que não se abalam Os que esperam no Senhor Dois que esperam no Senhor Amém As suas forças Morrerão e não se cansarão Vou confiar em Ti, Jesus Vou esperar em Ti, Senhor Deposentar a minha bem em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso acreditar e esperar E esperar Jesus, vai! Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida Jesus, Tu tens o melhor pra mim Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida Jesus, Tu tens o melhor pra mim Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida Vou confiar em Ti, Jesus Vou esperar em Ti, Senhor Deposentar a minha bem em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso acreditar E esperar E esperar E esperar E esperar E esperar E esperar Só vocês na palma da obra Vou confiar em Ti, Senhor Vou confiar em Ti, Jesus Vou esperar em Ti, Senhor Deposentar Pois o melhor Tu tens pra mim Pois o melhor Esperar 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 Pois quem esperou Chegou a hora do Ace-me aqui, não é verdade? Vamos embora! Acho que na paixão Não existiu Entreguei Deixa em Ti, Senhor Eu quero viva Eu restituí com o teu perdão Transformou o meu coração E com meus dias no Caribe Eu troco Tua presença, Deus Só Ti, eu me encanto, eu sou Me grita nesse mundo, eu sou Me lembra o teu amor 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 Joga a voz pra lá ensinar Pega ele Vai, 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 vai Seja Pe vulva Chome o teu amor Acem-me em você, Senhor Busca o rindo doğru fora de minha felicidade A dor ab scalp Qué grande Tal importa terrorists meglio Oh, 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 oh Eis aqui Oh, oh, oh Toda a canção logo pra direita, vai Me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou A frente tu está, Senhor Por onde você for, eu vou Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, pô Que a gente busca, Senhor Por onde você for, eu vou Joga a mão lá em cima E diz como valeu, vai Desde aqui Sou pelo Tio, Senhor Fazer o que desejas Pois para mim, Tu voluntário És minha felicidade Sou pelo Tio, Senhor Fazer o que desejas Pois para mim, Tu voluntário És minha felicidade Quero ver essa mãozinha lá em cima, vai Oh, oh, oh Oh, oh Desde aqui Oh, oh, oh Oh, oh Todo mundo pra direita, quero que vá Se me diz a la direita, pô Se me manda pra esquerda, pô E prenda toda essa, Senhor Onde tu vai, eu vou Se me diz a la direita, pô Se me manda pra esquerda, pô E prenda toda essa, Senhor Onde tu vai, eu vou És minha felicidade E prenda toda essa, Senhor E prenda toda essa, Senhor Sobe a verdadeira, Senhor E prenda toda essa, Senhor Me dá pra esquerda, Senhor E prenda toda essa, Senhor Onde tu vai, eu vou Basta entre a TV Amém, Tu voluntários Os principais É esse Pride Guilherme, vamos ensinar pro povo aquela partezinha, vai Se me manda pra direita, aqui ó, segura Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou À frente tu estás, Senhor Por onde você for eu vou Se me manda pra direita Se me manda Em frente tu estás, Senhor Agora aqui ó Vem Vamos devagar, né? Ó, você vai repetindo porque é pedagógico, tá certo? Frente, frente Lado, lado Cima, cima Lado, lado Frente, frente, lado, lado Cima, cima, lado, lado Frente Lado, lado Cima, cima, lado, lado Perfeito, se me manda pra direita, vai Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou Se me manda pra esquerda, vou A frente tu estás, Senhor Por onde você for eu vou Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou Agora aqui ó Se me manda pra esquerda, vou Se me manda pra esquerda, vou Se me manda pra esquerda, vou A tanta coisa Faz tudo o que você quiser Pois pra mim Tua vontade é minha felicidade Me aceita, Luzia! Me aceita, Luzia! Eis aqui Me aceita, Luzia! Me aceita, Luzia!